Autoridades de todos os poderes de Goiás participaram do evento. O protocolo de intenções do Programa Estadual de Integridade foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, pelos presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município, pelo Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública e Controladoria Geral do Estado. O que se pretende aqui é firmar um protocolo de intenções para que seja feito, a partir de agora, um estudo constante, interinstitucional, sobre como se pode avançar, como o Estado pode avançar nessa matéria. E vale dizer que o presidente Lissauer Vieira foi aquele que, inicialmente, o primeiro a incorporar essa ideia e começar a desenvolver a ideia do programa de compliance em outro órgão, além do poder executivo do Estado. A criação do Programa Estadual de Integridade surgiu depois da visita do órgão Transparência Internacional, feita aqui no Estado no final do ano passado. Unir todos os poderes em prol do combate à corrupção é uma ação inédita aqui no Estado de Goiás. Acho que nós vivemos um momento de transformação na política, da transparência cada vez mais dentro dos poderes. E o governador Ronaldo Caiado, juntamente com os poderes, órgãos auxiliares e órgãos autônomos, vem trabalhando isso ao longo desses quase dois anos do seu governo, colocando isso como uma das prioridades e trabalhar cada vez mais a transparência, o acompanhamento das contas públicas, não só pela população, mas com toda a transparência necessária para nós podermos dar as respostas devidas à sociedade. O que é a resposta devida à sociedade? É o dinheiro público ser aplicado aonde a sociedade exige, quer e retornar de fato em benefício para a nossa população. O programa visa instituir projetos e ações de fomento à integridade, ética e transparência no combate à corrupção. O programa também faz parte do Compliance, público do Poder Executivo. Eu quero deixar claro que eu tive a oportunidade de poder dividir esse sentimento com muitos, com milhares de servidores públicos que acolhem e que entendem a necessidade da transparência, da integridade, de devolver ao povo aquilo que é dele, que ele paga em forma de imposto, para que isso realmente não ficasse, como colocou aqui o Alonso Pé, não apenas no discurso, na retórica, no dia da posse ou na campanha eleitoral, para que as coisas acontecessem. Isso não acontece de uma forma isolada. Como é bom termos o líder do Estado que evoca exatamente aquilo que nós pensamos. Isso é liderança. Isso é saber especificamente dizer aquilo que nós esperamos, que alguém que se posta nesse lugar que Vossa Excelência hoje ocupa. Então, quando, desde o primeiro momento em que começamos a enfrentar essa pandemia até agora, Vossa Excelência tem sido exemplo de postura de todos aqueles que de alguma forma encabeçam órgãos e poderes.